Olá amigos, tudo bem? Mais um imóvel pra vocês, dessa vez aqui no núcleo do Heliópolis, tá? Localização muito boa, essa rua aqui super agradável, pra vocês terem uma ideia, como essa rua é valorizada, tem um terreno aqui nessa rua, tamanho 10x25 aproximadamente, oferecendo 300 mil reais e o proprietário recusou, não quer se desfazer desse terreno de forma alguma, tá? Mas a casa que eu tenho pra apresentar hoje pra vocês, o imóvel, essa casa aqui, ela tem um terreno tamanho 10x36, 220 metros quadrados de área construída, tá? Duas vagas de garagem, aqui cabem dois carros, essa varanda aqui super confortável, super agradável, tá? E pessoal, imóvel bacana, viu? Uma localização excelente, vou mostrar aqui pra vocês a sala da casa, sala de estar, em seguida vem a sala de jantar, aqui, ali do lado tem a cozinha, a casa é toda solta, tá? aqui mais uma sala, tem até um piano aqui, coisa rara, relíquia, olha que sala confortável aqui, em seguida vem o banheiro, banheiro bom, depois vem esse quarto aqui, são quatro quartos, viu? No total, tem esse outro quarto aqui, amigo, só um detalhe, aproveitando e falando pra vocês, essa casa fica no centro do Heliópolis, no núcleo do Heliópolis, tá bom? Aqui em Garanhões, excelente localização, e aí vem o outro quarto aqui, todos os quartos bem espaçosos, aqui é o escritório, aqui é o quintal, aqui nos fundos, tem a dispensa aqui, tá? Espaço pra dispensa, aqui atrás, tem essa casa de apoio aqui, serve como escritório também, tem banheiro, aqui tem outro cômodo também, serve como um depósito, área de serviço fica aqui, e tem essa área verde aqui, né? Super agradável aqui atrás, da casa, como eu falei, amigos, a casa é super confortável, uma casa muito boa, localização excelente, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato, meu telefone tá na descrição do vídeo, aproveite pra se inscrever no canal, e eu tô à disposição, ok? Grande abraço, amigos, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto